E aí, foi uma doideira, a galera gritava no meio do cinema, meu, a vibe é muito da hora dos filmes. E aí, povo do YouTube, tudo bem que você tá começando mais Maria? E olha quem tá aqui de novo com a gente. E aí, galera? Meu amigo, Matheus Nostosa, oi, Matheus, tudo bom? É, tamo aqui mais um dia, mais uma entrevista pra vocês, uma brincadeira que a gente vai fazer. Uma brincadeira. E hoje a gente vai fazer o quarto dos top 5 filmes e séries. E eu pedi pro Matheus escolher os 5 filmes e séries favoritos dele, que a gente vai comentar. E olha, gente, foi bem difícil pra falar a verdade. É muito, né? É, nossa, assisto muita televisão, assisto muita série, muito filme. E aí, pra escolher os 5 filmes foi difícil, mas eu dei meu jeitinho ali, gente. Viu? Foi difícil. Então, se você quer saber desses top 5 filmes e séries, já inscreve nos nossos canais, deixa o like e comenta aqui se vocês gostam dessa série. É isso. Ativa o sininho também pra não perder a notificação no canal da Má. E aí? Primeira, pra gente comentar, The 100. Eu não assisti, porque eu devo assistir. Ó, vou contar mais ou menos a história, só que sem dar muito spoiler. Vou falar, tipo, o que aparece ali no teaserzinho, mais ou menos. Pessoal, é uma série muito boa. Elas passam na sociedade ali, pós-apocalíptica, né? Assim, teve, sei lá, a terceira guerra mundial. E aí o planeta ficou inabitável por conta da radiação. E aí a galera, tipo, que tava na... Tipo numa nave ali, numa base que cada país tinha. Eles pegaram e juntaram. As pessoas estavam em estações espaciais, sobreviveram. Aí elas se juntaram de todos os países e formaram a Arca, né? E aí, só que acontece, depois de 100 anos... Não chegou a dar 100 anos, foi tipo 97 anos, assim, começou a começar a faltar comida, oxigênio pra nave, entendeu? E eles precisavam saber se a Terra já tava habitável. Eles pegaram e mandaram 100 criminosos. Mas, tipo assim, tudo jovem. Porque na Arca, se você é, sei lá, você é adulto, você roubou comida. Aí eles te mandam pro espaço, entendeu? Porque você tá roubando e isso ali vai prejudicar várias outras pessoas. E como, quando você é menor de idade, eles te prendem, né? Você fica um tempo preso. E eles pegaram e mandaram uns 100 jovens que estavam presos pra Terra. E por isso que é The Rangles, os primeiros 100 a voltarem pra Terra, entendeu? Contar a história deles, o que que acontece. E eu ouvi que o Shawn Mendes aparece nessa série, verdade? Aparece, gente. O Shawn Mendes aparece cantando lindamente. Muito da hora. Muito da hora a parte que ele aparece. E aí E aí God willing, the next age of man will begin with you. E aí Game of Thrones É, gente, essa é uma série polêmica, né? A galera não curtiu muito o final, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu vou dar um spoiler, mas não é muito. Se quiser, avance. Destruir uma personagem tão bem desconstruída, a história dela. Sim. Tipo assim, eu vou contar a minha história com Game of Thrones. Eu tava morrendo no Rio na época. E eu ficava muito tempo em casa, assim. Eu ia pra gravação, voltava pra casa, ficava em casa. Difícil eu sair ali, entendeu? Seja de vez em quando, até porque tava muito pesada a rotina. Se eu saísse muito, você não ia conseguir, tipo, viver direito, entendeu? E eu tava assistindo muitas séries. Chegava em casa, via um, dois episódios. E aí eu tava sem série pra ver, tinha acabado de assistir The Walking Dead, que era uma das minhas séries favoritas na época. E eu falei, ah, vou começar a ver uma série nova. Me indicaram em Game of Thrones. Eu comecei a ver, meu, vi tudo. Tinha até terceira temporada na época, eu vi as três temporadas, assim, em um mês. Foi, tipo, sinistro, assim, muita coisa. E aí eu curti pra caramba a série, fui lançando novas temporadas, novas, eu fui acompanhando todos os lançamentos. E aí, o que eu achei no final? Gente, eu gostei, velho. Tipo assim, deixou a desejar, né? E é isso, é uma série legal, recomendo assistir, mas, tipo assim, não esperem muito o final. É que, na real, sabe o que eu acho que aconteceu, gente? A série é tão boa, a galera tava com a expectativa tão lá em cima pra última temporada. É, que acabou que, não importa o que a galera fizesse, ia ficar ruim, entendeu? A galera não ia gostar. Filme perfeito pra você ver nas sérias, Ela Disse, Ele Disse. É verdade, galera, Ela Disse, Ele Disse, pra quem não sabe, eu fui o antagonista do filme. Deve estar no Nau. Deve estar no lugar, pesquisa aí que você vai achar o filme pra ver. Assiste que o filme é muito legal, é uma história adolescente, é bem bacana, eu faço o antagonista junto com a Maísa no filme. E eu aponto muito no filme, então você não pode deixar de assistir, assiste. Eu coloquei porque realmente gostei muito do filme, eu amei, gente, não pode perder. Essa galera vai bagunçar muito nos stories. Ela Disse, Ele Disse. Cara, um dia você vai se arreder, né? Vai vir, ó, correndo atrás de mim. Vai vir correndo atrás de você, Júlia. Viu? Até a Luana sabe. Tem vários desse, mas qual? Vingadores. Então, eu coloquei Vingadores, que eu já posso aproveitar e falar da sequência inteira, entendeu? É, eu só fui, eu adoro o universo da Marvel, gente, eu assisti todos os filmes do universo da Marvel, eu adoro a Marvel. E eu coloquei aí Vingadores 1 pra representar assim, né, todo o universo. Nossa, eu gosto muito no Ultimato que mostra eles voltando no tempo, contracenando com eles mesmos. É, eu achei muito da hora essa página, muito da hora, gente. Fui ver esse filme na estreia. A roupa nova. E aí foi uma doideira, a galera gritava no meio do cinema. Meu, a vibe é muito da hora do filme. Então, ó. E quando entrou todas as mulheres no... É, foi o maior girl power, assim, a galera, todo mundo junto. Relaxa. Ela tem ajuda. Quando, e quando... Ó, vários spoilers pra vocês aí, gente. Quem não viu, ó, dá uma puladinha. Já tá no não. É, mas quando o Capitão América pegou o martelo do Thor, a galera da minha sala começou a gritar que nem doido lá, gente. Foi mó emoção, foi mó legal. Gente, é uma loucura. O universo da Marvel, você vai vendo filme atrás de filme, filme, filme e vai descobrindo coisa nova. Muito legal. Você começa a assistir o filme da Marvel, você vai gostar, vai começar a ver vários, gente. É bem legal. E é bom ver em sequência, que isso é o melhor aí. Sim, sim. O próximo, o último. Você tava vendo esse filme agora? Inglourious Basterds com Brad Pitt. Bom, gente, eu vou falar a real pra vocês, esse filme é mais adulto, então se você é jovem não assista, porque tem várias cenas. Maior de 16, eu acho. É, tem várias cenas pesadas, assim, de violência e tudo mais. Nossa, é o... Aquele do negócio da cabeça, eu já fiquei tipo... É, dá uma agonia, gente, dá uma agonia. Então, não assiste, quer ver o filme com família? Não vê esse filme, assiste o La Dice e o Dice, o Vingadores, é o mais legal, gente. Mas é isso, gente. Tem bastante coisa, não tem desculpa de falar que eu não tenho que assistir Netflix, que eu sou Desi, eu acabo uma série... O Z4 tá na Netflix. O Z4 tá na Netflix também, gente, a série que eu fiz, a série tá bem legal, é uma série musical, então dá pra ver com a família inteira, é livre a série, pode ver com o filhão, com a filha, com a família inteira, né? Família inteira. Todo mundo. Quer ver uma coisa na Netflix? Coloca a Z4, tem a La Dice e Ele Dice também. Eu adorei te receber aqui mais uma vez, eu adorei saber um pouco mais do seu gosto, dos filmes e séries. Muito obrigada, eu espero que você volte sempre. Obrigado eu, volto sim, me convidando, eu vou estar vindo aí. E é isso, gente, tamo junto. Obrigado, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar a amar, tamo junto. Valeu. E é isso, gente.